A pintura é um universo muito amplo. Alguns pintam para colorir, outros para proteger e há aqueles que usam para realçar e dar brilho. A pintura exige preparação, tanto de quem a executa quanto daquilo que será pintado. Além, é claro, de exigir muitos cuidados. No universo da pintura, não basta ficar bom. Tem-se que inspecionar, provar e controlar. Um processo cheio de pré e pós. Tão fundamental, tão antigo e tão atual. Moderno, complexo, infinito. Foi vendo muitas possibilidades, com o olhar empreendedor, que a WS Equipamentos conquistou um lugar de confiança nesse ramo e comemora uma vitoriosa trajetória de mais de 20 anos. Nossa história e nossas conquistas são resultados de trabalho sério e do compromisso de buscar sempre a melhor solução aos clientes. Trabalhamos não para substituir homens por máquinas, mas para capacitá-los a desfrutar de toda a tecnologia que elas podem oferecer. Por isso, temos orgulho do nosso centro de treinamento, que conta com auditório, cabines de pintura, showroom e uma oficina especializada para ensinar e prestar toda a assistência técnica necessária. Além disso, nosso amplo estoque nos permite oferecer peças de reposição e acessórios. Afinal, confiança é a base de todo relacionamento e um dos nossos principais valores. E assim seguimos para os próximos 20 anos, trabalhando com foco na missão de fornecer soluções que promovam produtividade e qualidade. E buscar continuamente a excelência em produtos, serviços, relacionamento e o crescimento sustentável dos mercados em que atuamos. WS Equipamentos WS Equipamentos Excelência em soluções para pintura WS Equipamentos WS Equipamentos WS Equipamentos WS Equipamentos